Em meio ao caos, eu vejo uma oportunidade de recomeço. Por isso, estamos trazendo a equipe do Dununes para fazer o treinamento aqui e qualificar nossos profissionais no que há de melhor em mechas hoje no Brasil. Então, nada mais importante do que qualificar a equipe para satisfazer o nosso cliente e trazer para ele o que há de melhor. Teremos dois dias de muitas técnicas. Nós, além de artistas, somos profissionais, então é necessário que a gente saiba oferecer um serviço com total qualidade e nada melhor que um profissional renomado para nos passar essas informações. Então, estaremos muito mais preparados para receber vocês depois disso. Às vezes, um simples toque pode mudar a nossa maneira de pensar sobre o cabelo. Foi incrível poder passar um pouquinho do meu conhecimento para vocês. E agora, eu fiquei impressionado o tanto que vocês têm amor pelo que vocês fazem. Então, está aqui meus parabéns para toda a equipe. Amei estar com vocês demais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tudo no início. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma